Olá, tudo bem? Mauro, Rosas do Deserto. Aqui eu tenho essa planta. Essa planta não, porque aqui são duas, quatro, são cinco plantas. Eu peguei mudinhas novas e coloquei juntas num potinho e venho trabalhando elas junto até hoje. Tipo gêmeas, né? Uma moita de rosa do deserto. Não é, não foi unida uma na outra, mas elas estão juntas. Olha, elas estão juntas, uma grudada na outra, não está emendada. Elas simplesmente estão se entrelaçando uma na outra e ficando uma moita. Eu tenho ali as gêmeas siamesas, eu estou fazendo os gêmeas siamesas, onde a gente faz o corte e une as duas através de fusão. Porque a rosa do deserto não aceita fusão, ela não faz a fusão. Igual a gente consegue fazer no bonsai, beleza? Ela não se emenda sozinha. Ela vai espremendo uma na outra, mas não une. No bonsai ela faz a união. Onde ela aperta uma na outra assim, ela vai indo que ela se une e vira uma plantação. Nós vamos passar ela para um vaso de cimento pesado da batilha e vamos colocar ela aqui. E fazer uma poda bem feitinha para fazer uma árvore assim, um conjunto de árvores bem bonito, né? E esse substrato que eu tirei aqui, eu vou colocar no fundo para tampar esses buracos grandes que tem aqui. Fazer uma cama aqui, né? Ó. E agora nós vamos colocar um pouco desse substrato. E vamos plantar ela de novo aqui. Vamos plantar ela de novo aqui. Esse aqui é o replantio, né? Da planta. Fazer o replantio. Substrato. Não vamos levantar ela demais, não. Vou deixar ela meio afunda, porque eu não quero colocar tanto substrato, né? O replantio também acabou, mas a minha intenção era essa mesmo. Manter ela aqui no mesmo nível, né? E fazer uma planta bem cheia. Agora aqui, vamos fazer a poda. Aproveitando ao máximo essas pontas que ela tem, né? Para fazer uma copa bem feita, né? A poda simples, né? Tirando as pontas, tirando onde está muito alto, cortando mais baixo. Bem light mesmo uma poda, assim, bem tranquila, né? Desse esgalho lá do meio, eu já tiro eles fora. Deixar mais nas laterais. Se quiser ver mais sobre as gêmeas siamesas, aí no canal tem vários vídeos já com as gêmeas siamesas. Beleza? Dá uma olhada aí, pesquisa aí, gêmeas siamesas. Você vai encontrar trabalhos com gêmeas siamesas aí no canal. Uma poda desse jeito assim, ó, simples, né? Não muito complicada. Ela não está chorando demais. Não é complicado mexer com a rosa do deserto. Beleza? Se quiser aprender um pouco mais, é só fazer uma pesquisa aí no canal. Nas rodas, nos transplantes fácil, transplante descomplicado, transplante que não se corre risco com as plantas. Que dá para perder uma plantinha, né? Por causa de um transplante descomplicado que não se corre risco com as plantas que não se corre risco com as plantas. Porque ela apodrece, porque não foi bem feito. Agora, se for para fazer um transplante mais, levantamento de cáltex bem mais sofisticado, aí tem as técnicas também aí no canal. Olha aí, vamos acompanhar para ver o desenvolvimento dessa moita de rosa do deserto. 5 plantas, vamos ver, deu uma ideia de eu fazer isso aqui, põe as mudinhas pequenininhas, duas se destacaram mais, duas ficou um pouquinho mais para trás e tem uma bem pequenininha aqui no meio. Mas vamos tratar elas assim para ver o que vai virar. Ó, joinha no canal, inscrição e até o próximo. Tchau!